A noite acabou O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Acabou-se a dor Tu sempre foste O mau ator Fizeste de herói O papel principal Mas representaste E mentiste Tão mal Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca Afinal Hoje o papel principal É meu E só meu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca Afinal Hoje o papel principal É meu A noite acabou O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acertou O drama acabou Acabou-se a dor Tu sempre Tu sempre Foste O mau ator Fizeste de herói O papel principal Mas representaste Sentaste e mentiste Sentaste e mentiste Tão mal Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca Afinal Hoje o papel principal É meu E só meu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca Foste tu, só tu e nunca Afinal Foste tu, só tu e nunca Afinal Afinal Hoje o papel principal É meu Afinal Foste tu, só tu e nunca Afinal Afinal Foste tu, só tu e nunca Afinal Foste tu, só tu e nunca Afinal Afinal Foste tu, só tu e nunca